E a polícia está investigando o caso de uma mulher que ficou em coma depois de fazer um procedimento estético. Ela foi atendida por um falso médico, preso esta semana em Guarulhos. O falso médico foi preso em flagrante nesse quarto de hotel quando se preparava para fazer mais uma vítima. Segundo a polícia, há mais de um ano, Patrick Galvão Matos injetava produtos em homens e mulheres, prometendo aumento de glúteos e pernas. A delegada conta que ele se apresentava como médico do SAMU e fazia os procedimentos sem qualquer cuidado de higiene em academias, casas e quartos de hotéis. Cobrava entre R$ 400 e R$ 1.300 e fez pelo menos cinco vítimas. Uma delas quase morreu. Entrou em coma em razão de uma embolia pulmonar secundária, permaneceu 18 dias hospitalizada e assim que ela estava convalescendo ela veio até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Casos como esse só reforçam o alerta dos especialistas. Procedimentos feitos por pessoas sem habilitação e em locais inadequados são procedimentos de altíssimo risco para a saúde e para a vida. E ninguém deveria se submeter a isso. Esse cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem feito mais de 50 cirurgias por mês em pessoas que injetaram silicone e outros produtos no corpo. Hoje mesmo tirou centenas dessas bolinhas, silicone que se espalhou pelo corpo de uma vítima. Isso era um líquido e o corpo forma uma cápsula em volta. Se eu apertar aqui ou se eu furar, o silicone vai sair daqui. Ele diz que só próteses ou injeções de gordura feitas por cirurgiões plásticos são seguras para aumento de glúteos e pernas. E que o procedimento tem que ser feito em hospitais. Explica também que grandes quantidades de materiais injetáveis sempre trarão risco. Alteração de pele, alteração de forma, inflamações constantes que vão e vêm, só com corticoide você consegue controlar, até a necrose e morte pode acontecer. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que ninguém se submeta a procedimentos estéticos sem antes checar se o profissional está habilitado. A consulta pode ser feita pela internet, então fica fácil, né? Você encontra um atalho na página de São Paulo do G1. Hora da previsão do tempo. Voltou no G1.